Faz o cruzamento, vem bola na área, o cabeceio, ela sobrou, cruzamento pra trás, bala atento na primeira, na segunda, pra fora, escanteio! Duas vezes, Vitor Hugo afastou. Escanteio pro Noroeste. Vem pra bola o Jefferson. Vai ser autorizado pela arbitragem. É escanteio pro Noroeste, pois não, Fábio? Teve cartão no bolo ali, né? Confusão entre os dois jogadores das duas equipes. Não sei quem acabou levando o cartão, mas agora sim vai ter o jogo, a cobrança de escanteio. Na bola o Jefferson autorizado, perna esquerda, levanta, meia altura, tira de qualquer maneira o São Bernardo. Desta vez foi o zagrão Rafael. Toma distância a Jefferson. Vai jogar essa bola lá no Mele. Olha o furado do zagueiro, a sobrou batida, defendeu espetacular, Ramon! Pode ter sido a bola do acesso, essa defesa do goleiro São Bernardo. A bola sobrou macia pro Leleco. Livre, leve, solto. Ele finalizou com força. O Ramon de maneira espetacular salvou o São Bernardo. Pode comemorar, torcedor do cachorrão. Uma bola como essa pode ter sido a bola do acesso, Fábio. Que defesa maravilhosa. Defesa sensacional, né? O mano a mano ali do Leleco e o Ramon. A gente já tinha falado que ele é um dos melhores goleiros dessa série A3 e ele fazendo valer agora, né? Fazendo por merecer essa alcunha. Ramon espetacular agora. Pode ser cativeiro fazer cera. Mas é um goleiro espetacular. Que defesa, hein? A queima a roupa batida do Leleco. E o Leleco põe a mão na cabeça, fica lamentando. Sabe que o jogo é feito de poucas oportunidades. É o drama! 37! O Noroeste precisa de um gol. O São Bernardo precisa sustentar este placar dos minutos finais. Escanteio cobrado pelo Jefferson. Leleco de cabeça, o goleiro catou, largou o rebote e voltou. Teixeira! Gol! Teixeira! É do capitão! Pode ser o gol do acesso do Noruska! Aos 37 minutos do segundo tempo para arrepiar o torcedor do Noroeste, no do Fredão. De tanto apertar, de tanto insistir. É do capitão! É do capitão!